Música Deixa que os fatos sejam fatos naturalmente Sem que sejam forjados para acontecer Deixar que os olhos vejam os pequenos detalhes lentamente Deixar que as coisas que lhe circundam Estejam sempre inertes Como morgues inofensivos Para lhe servir quando for preciso E nunca lhe causar danos Sejam eles morais, físicos ou psicológicos Música 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 Deixar que os fatos sejam fatos naturalmente Música Deixar que os olhos vejam os pequenos detalhes lentamente Música 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 Deixar que as coisas que lhe circundam Estejam sempre inertes Móveis inofensivos Música 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 Deixar que os fatos sejam fatos naturalmente Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.